Olivinho, eu ia te perguntar na questão do TDAH. Como que você descobriu isso na sua vida? Se foi um... Como meu pai escreveu na mãe? Seus pais que descobriram. Mas te levou assim no médico e tal? Levou. Desde pequeno ou só agora que você foi entender que você tinha TDA naquela época? Sim, sim, sim. Tipo, eu sabia, tanto que teve uma época que eu até... Nas crônicas de Oliver, né? Nas fases da vida do Oliver... Eu amo esse nome, tá? Meu sobrinho tem o nome de Oliver, amo. Da hora. Então, nas fases da vida das crônicas de Oliver, teve momentos ali que eu... Que me dava um lapso, assim, de consciência. Eu chegava pro meu pai, eu tava todo tranquilo, né? Com meu pai bem rígido. Chucrão. Velha guarda, né? Eu não tinha muita proximidade com meu pai, quando eu era pequeno, por causa dessas paradas. É um assunto mais delicado. Mas, mesmo assim, tinha momentos que eu chegava até meu pai, assim, e falava... Pai, me perdoa pelo que eu sou. Um dia eu vou ser melhor. E, tipo, eu tinha oito, nove anos. Entendeu? Então, eu fiquei... Hoje, vindo essas lembranças na minha cabeça... Tipo, pô, tinha momentos que eu ficava lúcido ali e sabia o que tava acontecendo. Mas, depois daquilo, eu saía, tacava pedra na janela do vizinho, quebrava a janela do vizinho. Então, aconteceu. Teve muitos problemas que ocasionaram escola, BO de professora, expulsão de escola. E que foi me levando quase meu pai e minha mãe e perderam a minha guarda. Eu fui três vezes pro fórum. Aí, a juíza falou assim, se ele vier mais uma vez, vocês vão perder a guarda e ele vai pra fundação. Caraca, foi nesse nível, então? Foi nesse nível. Chegou esse nível. Então, a partir dali... Ali, que eu comecei a ver que as coisas estavam muito sérias e também o tempo foi passando. É o que aconteceu? Aí, quando eu percebi que tava muito doideira, eu comecei a dar uns tragos. Aí, nisso que eu conheci o Baseadinho, comecei a dar uns traguinhos. Aí, pô, meu, aquilo foi me dando uma calma. Só que aí, foi passando o tempo, eu estourei no funk. Aí, eu percebi que aquilo já me afetava aqui. Meu desenvolvimento. E foi aí que eu, pô, agora eu tenho que dar uma segurada nisso aqui. Mas, eu nunca fui um cara que eu era dependente da parada. Eu só, por causa que me dava tranquilidade, pá, me dava fome, me deixava tranquilão. Compunham as músicas. Aí, eu fui me distanciando, aos poucos. Fui me limpando, fui me limpando essa parada. Aí, eu comecei a focar na música. Aí, eu chegava cansado de show, tipo, segunda-feira. Atravessava de casa, lá da Zona Norte pra Zona Sul, pra ir fazer aula de canto. Tô cansado do show, mas eu tinha um foco. Eu quero, mano, eu tô começando a aparecer agora no mercado, 2014. O pessoal tá falando que a minha voz é boa. Só que eu acho que ainda a minha voz não é boa, porque eu não consigo cantar essas músicas que eu gosto muito. Aí, eu comecei a me cobrar muito. Sou um cara que eu me cobro muito. Então, foi aí que eu comecei a buscar o conhecimento. Comecei a passar com fono. Aí, fiz seis meses de aula de canto, cinco meses, assim. Meu professor, que era o Tom Carfe, meu amigo, meu parceiro. Foi e falou, pô, os exercícios estão aí. Cantar você já canta, você precisa só dos exercícios e precisa entender o que você tá fazendo. Você já sabe. Então, leva isso pra sua vida. Tanto que passou uns anos depois, eu lancei até um curso. Eu tenho um curso de canto e performance, sabe? Legal. Canto, performance e posicionamento. Então, eu consegui executar isso de uma maneira boa, da forma que eu aprendi. Então, eu me abdiquei de muitas coisas, né? Porque na hora que a gente tava fazendo sucesso e tal, e começa a fazer show pra caramba. México também com o nosso humor. E não dorme direito. E é nessa que acontece várias merdas, tá ligado? E fiquei nesse tempo aí, eu não trago de vez em quando, de vez em nunca. Até que fui parando, 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 parando e brequei. Aí, eu foquei só mesmo em ser um artista mesmo, um exemplar e pá. E começou os perrecos nos shows. Que fulano de tal, se ele vinha e pensa, quer quem? Quer isso? Quer aquilo? Porque o nosso movimento que acontece. Já aproveitando esse gatilho. Pelo menos na época, né? Que eu comecei a fazer muito show e tal. Os contratantes tinham muita... Muito receio, não. Tinha muito... Julgava muito o nosso movimento periférico, né? Então, tá vindo MC, então põe uma água, uma pizza pra ele, mano. Já estamos pagando o cachê dele, que tá mal caro, porque cantando funk. Piquei era o pensamento deles. Aí, chegava, tinha festival, Piquei tava sertanejo, tava os pop. E Piquei, às vezes, não tinha camarim pra nós. E se tivesse, não tinha nem o que nós pediu no Raider. Era discrepante o tratamento ali. Contraste muito grande. Então, foi aí que eu comecei a me posicionar, pular na bala e tal. Eu falei, mãe, eu pulo na bala e eu tenho que começar a fazer mais. Eu tenho que começar a entregar mais. Eu tenho que começar a me portar mais. Então, foi nisso que eu comecei a focar, pra aquecer a minha voz. Pra subir, entregar uma performance da hora, descer, atender o público. Eu comecei a montar camadas, sabe? Fases, blocos, sabe? Eu chego, me concentro antes, num dia antes, pro show. Vou ter show amanhã, então hoje eu não vou gritar. Porque eu sei que isso vai prejudicar a minha voz. Vai chegar na hora do show, tô tranquilo. De dormir, descansei antes do show. Acordo pelo menos umas três horas antes do show. Não posso acordar na hora, porque a voz vai ficar diferente. Ela vai estar relaxada. Então, pra mim, começar a crescer. É a mesma coisa se você acordar e sair correndo. Vai dar um estiramento, porque o seu músculo tá tudo relaxado. Entendeu? Então, comecei a regrar isso. Comecei a, tipo, me privar de coisas. Então, foi aí que comecei a mostrar. E nisso que eu mostrava, eu pedia. Entendeu? Então, os contratantes começaram a ver. De chato, já começou a olhar pro show. Hoje, tanto que eu não preciso falar mais nada. Tudo que a gente pede, tem. E até o que a gente não pede, os caras colocam. Vocês não questionam também, né? Não questionam. E também os anos, né? Os anos batendo música. Os anos no sucesso. E dependendo das polêmicas que passou, vai se amadurecendo, porque nós veio de um lugar ser referência, né, mano? Entendeu? Então, hoje eu sou uma referência pro meu filho. Na forma de falar, de portar e pá. É, não só pro teu filho, como pra milhares de pessoas que se inspiram em ti. Sim, essa é a parada. E legal que também você começou a fazer isso meio que pra mostrar o seu trabalho, mas que isso agregou pra você também como artista, né? Sim, sim, muito, muito. E pro teu público também, com certeza, que daí vê o melhor de ti, né? Claro, claro. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Porque, assim, eu quero que as pessoas, os fãs, vejam e olhem pra mim. E tipo, pô, vai falar o que quiser desse cara, esse cara, mano, ele chega aqui e pega, tem um cara que vai fazer a decoração daqui, mano. O cara, mano, o cara é chato, mano. Ele chega aqui, mano, tem que estar tudo certinho. Tem que ter a tinta que ele quer, tem o que ele fez aqui. Você tá entendendo? Não é que ele é chato, mano. Ele é criterioso no trabalho dele, entendeu? Que ele faz muito bem aquela função. O que acontece? Não sei se isso é do brasileiro, mas, ah, qualquer coisa tá bom, vai, vai. Isso não é ser humilde. Isso daí é ser otário, tu. Às vezes até desleixado, né? Não é que qualquer coisa tá bom. É qualquer coisa tá bom pra uma situação que precisa de qualquer coisa. Agora, pra uma situação que é séria, não é qualquer coisa. Você não quer qualquer coisa pra sua vida. Você não quer qualquer coisa pra você comer. Você não quer qualquer coisa pra você viver. Entendeu? Então, eu sou dessa ideologia, assim. E como que tá hoje a sua agenda de show? Você se organiza pra... Graças a Deus. Porque já foi muita loucura, assim. Tipo, batidão atrás de... Já fiz 14 shows num dia. Que isso. O quê? Comecei meio-dia e terminei 6 horas, 7... 8 horas da manhã do outro dia. Não, 9, 10. E a voz? Não tinha. Saúde mental também não, né? Era só... Era a época que eu não cuidava muito, né? Então, era pique só dormir. Dar uns tragos, dormir, acordar... E já ir pra outra. Era pepeca do mal, um beijo, um tchau. Era assim no baile. Aí, tchau. Mas também era na época que tu precisava... É, ripar, trampar. Ralar. Ripava o trampo. Isso foi quando? 2014 pra 2015. E aí depois que começou... Começo, assim, os primeiros 6 meses, assim, 7, 8 meses. Nossa, foi doideirão. Que aí é a época de juntar a mussarela, o carvãozinho, né? Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia-a-dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Clique no link abaixo e wegente a sua foto.